E aí, você está se preparando para a sua primeira viagem na Europa? Está preocupado com os custos? Está preocupado com quanto que você vai gastar por dia na Europa? Você faz pesquisas em grupos de mídias sociais para ter uma noção do preço de custo diário? Então acompanhe esse vídeo até o final e confira as nossas dicas. Fala, galera! Na viagem de viajar, de volta ao nosso canal aqui no YouTube. Passamos um longo tempo sem postar vídeos, estávamos em férias. E agora, começando a temporada 2020. Fica muito ligado que esse ano temos muitas novidades no canal. Estaremos trazendo para vocês novas séries como esta, sobre custos com turismo na Europa, custos diários na Europa. Estaremos dando continuidade também à nossa série sobre hospedagem na Europa, com muitas dicas de bairros e hotéis para você ficar nas principais cidades europeias. E também continuaremos com a nossa série sobre alimentação na Europa. O papo de hoje é custos. Quanto custa para que você consiga passar um dia nas cidades da Europa? E nesse primeiro vídeo, nós vamos estar trazendo alguns alertas para vocês que buscam referências em grupos nas mídias sociais. Eu, particularmente, estou fazendo parte de alguns grupos e observo verdadeiras aberrações que podem prejudicar completamente a sua experiência de viagem, as suas férias. Um dos grandes problemas que eu vejo nos grupos do Facebook é que as pessoas querem trazer a noção de custo das viagens que elas fizeram, mas sem explicar o que é que realmente elas fizeram com aquele valor que elas dizem gastar. Teve um tópico muito interessante que eu acompanhei durante essa semana e que me motivou a fazer esse vídeo. A pessoa entrou lá no grupo e ela perguntava assim Eu tenho 100 euros disponível por dia para mim, para meu marido e para uma criança de 9 anos. É suficiente? Não precisa nem eu entrar em detalhes com vocês que isso gerou a maior polêmica dentro do grupo. Muitas pessoas diziam que era um valor insuficiente e outras pessoas chegavam a dizer até que ia sobrar. Me chama muita atenção quando uma pessoa me diz que vai para uma cidade como Paris, uma cidade como Amsterdã ou Londres, que são cidades reconhecidamente caras na Europa, o custo de vida é bastante alto e as pessoas dizem que conseguiram sobreviver com 30 euros. 40 euros. Essas pessoas estão mentindo? Não, elas estão falando a verdade. Porém, elas não conseguem traduzir o tipo de experiência que elas tiveram com esse valor. Vamos lá. É impossível o camarada ficar um dia inteiro gastando apenas 30 euros? Não, não é. O que é que ele tem que fazer? Ele vai se hospedar em um hostel que tenha uma cozinha disponível ou um apartamento do Airbnb. Ele vai comprar a comida dele em supermercado e ele mesmo preparar, ele mesmo lavar os pratos ou comprar um congelado, o que reduziria o trabalho. Ele vai de manhã na padaria comprar pão, comprar queijo, comprar presunto, comprar leite, preparar as suas infeições. Ele sai de manhã, toma o seu café da manhã. Muitas vezes ele leva um lanche para não ter que voltar no meio do dia até a sua hospedagem para almoçar. E no final do dia, à noite, ele vai preparar um jantar. Com esse mesmo valor, ele vai priorizar a visita a lugares gratuitos, ele vai andar bastante pela rua e é eventualmente uma atração paga por dia ou até menos que isso. É essa a experiência que você procura? É essa a experiência que você quer? Então, fica muito ligado quando você for num grupo de viagem, nas redes sociais, você deixar clara qual é o tipo de experiência que você procura. Você quer entrar em todas as atrações? Você quer entrar nos museus? Você quer sentar em um restaurante para fazer uma refeição? Você quer fazer um jantar, que já custa um pouco mais caro do que o almoço? Você tem o hábito de fazer um lanche à tarde, de tomar um café, comer um doce, um salgado? Tudo isso você vai ter que deixar claro na sua pergunta para que você obtenha respostas que vão te dar com precisão, entre aspas, um valor que vai lhe proporcionar a experiência que você busca na sua viagem. Fica muito ligado nesse detalhe. Vejo em grupo pessoas passando informações altamente sem noção, pessoas que às vezes foram uma vez, pessoas que às vezes nem viajaram, nem conhecem a Europa ainda, estão planejando uma viagem, e estão ali opinando. E você, de repente, pode seguir um conselho, uma dica dessas aí, que são muito comuns, e chegar lá, ter uma experiência frustrante na sua viagem. Fica muito ligado que nós vamos estar falando de custos específicos por cidade. Vamos estar falando de preço de atrações, vamos estar falando de custos com alimentação, com vida noturna, com bebidas, nos próximos vídeos que nós iremos vincular aqui no canal. Portanto, se inscreva aqui em nosso canal. Fica ligado em nossas dicas. Se você gostou do vídeo, é só dar uma curtida aí. Se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário, que nós, na medida do possível, vamos estar respondendo as suas dúvidas. E claro, caso você queira uma experiência diferenciada na Europa, caso você queira fazer uma viagem inesquecível, nós do Na Viagem de Viajar, em nosso site, oferecemos esse serviço de montagem de roteiros para a Europa personalizados, onde vamos montar a sua viagem exatamente ao seu gosto. Vamos te dar uma consultoria completa de como escolher os hotéis, boas localizações, os melhores bairros, alimentação, onde você vai fazer suas refeições, dicas de restaurantes, reservas de restaurante, compra de tickets, compra de passagens internas, monitoração dos preços dos voos Brasil-Europa, Europa-Brasil. Nós vamos te dar uma consultoria completa para que você tenha uma experiência inesquecível. Estamos deixando aí na descrição um link do nosso site para que você entenda o que é um roteiro personalizado, como é que ele é feito, como é que ele é montado. Fica ligado e vem conosco Na Viagem de Viajar!